Hoje eu vou voltar a falar sobre quadrinhos de terror, mais especificamente, seguir comentando sobre suas origens. Então sai daí. E aí galera, tudo certo? Eu sou o Algures e hoje eu vou dar seguimento a algo que eu comecei a falar um tempo atrás e não continuei porque eu só posso fazer um vídeo de análise por vez, por semana, né? E a série do Locke acabou entrando no meio disso. Mas antes, se você está aqui no meu canal pela primeira vez, se inscreve aí porque tem vários tipos de vídeos bacanas para você ver. Além de vídeos de análise sobre quadrinhos, filmes, séries, etc. Eu também trago algumas curiosidades e faço também vídeos sobre produção de quadrinhos e narrativa para quem quer aprender a escrever, especialmente escrever quadrinhos. Bom, essa é a segunda parte do meu vídeo sobre as origens das HQs de terror. Você não precisa ter assistido aquele vídeo para entender esse, tá? Os dois funcionam tranquilamente separados, não precisam ser... não é obrigado a assistir os dois. Mas eu recomendo que você dê uma olhada se você quiser saber mais, especialmente sobre a entrada do terror através dos Pumps, que é o que eu não vou comentar, não vou me aprofundar por aqui porque já falei no outro vídeo. Então, eu vou deixar no izinho aqui o vídeo, se vocês quiserem assistir, que complementa bem esse. Mas vocês podem ver esse primeiro e depois assistir o outro lá, sem problema. Bom, no outro vídeo eu comentei como o terror se filtrou, digamos assim, nos quadrinhos, né? Através das revistas Pulp e das antologias que eram publicadas ali pelos anos 30. Nessa época, o terror não era um gênero separado nos quadrinhos, por assim dizer. Ele se misturava com outros gêneros dentro das HQs Pulp, porque o mais comum era a gente ter essas publicações com várias histórias de gêneros diferentes, assim, como foram S, Selva, Space Opera, Romano Simul, etc. E também terror, claro. Então não existia uma HQ dedicada exclusivamente ao gênero de terror. Mas aí, no início dos anos 40, houve uma mudança no mercado de HQs, né? A explosão de popularidade dos super-heróis criou uma espécie de transição entre os leitores. Se antes todo mundo devorava os Pulps, a partir dos anos 40, né? Depois do surgimento dos primeiros super-heróis, ali no finalzinho dos anos 30, a partir dos anos 40, essa popularidade pulou, né? Migrou para os super-heróis. O que faz sentido, porque os super-heróis são, de certa forma, filhos dos Pulps. Tanto que trouxeram muitos conceitos clássicos dos Pulps para esse gênero, né? Como o uso de máscaras com o olho branco, né? Que eu comentei lá naquele vídeo que eu fiz sobre esse assunto. Mas teve várias outras coisas que os super-heróis puxaram dos Pulps, né? Os cientistas loucos com suas imensões bizarras e mortais são um exemplo. Mas a gente também veria depois nos quadrinhos diversos elementos do terror, né? Como vampiros, fantásticos, criaturas alienígenas e monstros diversos, né? Personagens como o Espectro, o Solomon Grundy, o Doutor Oculto, o Coringa, Alex Luthor... São só alguns dos muitos exemplos de heróis e vilões que sempre tiveram ali um pé no Pulp e no terror. Mas se você fosse apostar que a popularidade dos super-heróis matou o terror, você estaria enganado. Isso acabou sendo, conscientemente ou não, propositalmente ou não, uma oportunidade para o terror se consolidar com um gênero propriamente dito nos quadrinhos e sair da sombra dos Pulps. É complicado estabelecer um primeiro, especialmente nos quadrinhos, porque como eu disse lá no vídeo sobre quem foi a primeira super-heroína dos quadrinhos, dependendo do que você adiciona ou remove do conjunto de critérios que você usa para definir quem foi o primeiro de qualquer coisa, as respostas podem variar. Mas eu vou tentar dar aqui uma linha de tempo mais ou menos coerente e evitar essa coisa de qual foi a primeira história de quadrinhos, mas vou botar qual foi o primeiro que fez isso e o primeiro que fez aquilo. E eu acho que fica mais compreensível. Em 1943, a sétima edição da revista Price Comics trouxe uma história chamada... Trazia várias histórias, né? E uma delas foi chamada de The New Adventures of Frankenstein, que era uma espécie de versão atualizada, para a época, claro, da obra criada por Mary Shelley. A história seguiria por diversas edições e, por isso, é considerada a primeira história seriada de terror dos comics. Não é a primeira revista em quadrinhos de terror, porque essa Price Comics, na verdade, é daquelas HQs que eu falei, que tinha várias histórias de vários gêneros diferentes, inclusive super-herói, por exemplo. The New Adventures of Frankenstein durou como série de terror só até 1945. Depois disso, ele virou uma série de humor com revista própria, o que é bem curioso, porque eles mantiveram o mesmo personagem, o mesmo visual do personagem, e eles só passaram a escrever a história como comédia ao invés de terror. Daí, depois, lá por 1952, eles acabaram revivendo essa versão de terror do personagem de novo. Em 1945, a HQ Classic Comics, no seu número 12, adaptou o conto A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, como uma história backup, ou seja, uma historinha extra dentro da história principal. Mas, na edição seguinte, eles adaptaram O Médico e o Monstro como uma história longa. E isso faz com que os historiadores coloquem essa adaptação do Médico e o Monstro como a HQ de história longa mais antiga dedicada ao terror. E também, alguns historiadores colocam a Eerie Comics, uma edição única de 1947, não vamos confundir com outras revistas seriadas, e outra revista magazine da Warren, lá dos anos 70, que se chamava a Eerie. Essa Eerie Comics é uma edição única lançada em 1947, que tinha várias histórias de terror. E, por isso, alguns historiadores colocam essa Eerie Comics como a primeira revista dedicada exclusivamente ao terror, porque foi a primeira que tinha várias histórias e todas eram de terror nelas. Ela não tinha história de outros gêneros, como aconteciam com as outras HQs. Inclusive, uma dessas histórias é arte finalizada, foi arte finalizada, né, por um jovem, Joe Kubrick. A partir daí, o terror encontrou um bom nicho de mercado e começou a se expandir muito, assim. Tanto editoras novatas quanto editoras clássicas, assim, bem mais antigas, que nunca tinham publicado gênero nem literatura, passaram a ter suas HQs de terror para tirar aí uma fatia desse mercado. Isso é o tanto que a coisa cresceu também. Mas foi nos anos 50 que as HQs de terror atingiram o auge da sua popularidade, em parte também por uma estranha relação com os super-heróis. Os super-heróis foram absurdamente populares durante toda a Segunda Guerra Mundial, mas depois que a guerra acabou, algo inesperado aconteceu. As pessoas já não estavam mais tão interessadas em super-heróis. Pode ser porque esse gênero, durante a guerra, dava a inspiração necessária para seguir em frente, seguir com a vida, né, durante esse conflito, e depois que ele acabou não havia mais tanto essa preocupação. Pode ser que a Segunda Guerra tenha mostrado para os americanos que o mundo não era tão simples assim, e meio decepcionados com esse fator expectativa versus realidade, né, já não tinha mais interesse num tipo de leitura que, de certa maneira, era utópico. Ou pode ser simplesmente por causa do surgimento da TV e do fato de que alguns desses personagens, como Batman, Superman, Capitão Marvel e Capitão América, estavam sendo adaptados para o cinema, seja em live action, seja em animação, e ver esses personagens em movimento talvez era mais empolgante do que ver nas páginas estáticas. Ou pode ter sido um pouco de tudo isso. O que importa é que, ao chegar nos anos 50, os super-heróis já não eram mais populares, e boa parte dos personagens foram desaparecendo e as suas revistas foram sendo canceladas. Sobrou só alguns guerreiros ali, como Batman, Superman, Marvel, Capitão Marvel e por aí vai, mas não muitos, tá? Inclusive, outros que eram super-populares, como Flash, Lanterna Verde, Gavião Negro, acabaram sendo o próprio Capitão América, acabaram desaparecendo. E iriam retornar depois, né, mas desapareceram por esse momento. Os quadrinhos dos super-heróis só iriam se reerguer depois da metade dos anos 50, quando tem início a chamada Era de Prata dos Quadrinhos, que é aí que retornam diversos personagens, como Flash, Lanterna Verde, Aquaman, entre outros. E qual o gênero que pegou esse vácuo dos super-heróis quando eles não estavam populares? Se você pensou o terror, você tá certo. Os quadrinhos de terror explodiram nos anos 50. Claro que eles estavam numa curva de ascensão também, mas o fato de não ter mais os super-heróis como carro-chefe, como tinha na época da Segunda Guerra, também ajudou bastante, né? Tanto que essa época, esses anos 50, são considerados a Era de Ouro das Histórias em Quadrinhos de Terror por causa do grande volume de produção e por causa de algumas editoras e títulos clássicos que são lembrados até hoje. O maior expoente dos quadrinhos de terror nessa época foi Seiduji, da editora E.C. Comics, que, apesar de publicar também vários outros gêneros, ficou bastante conhecida pelo trio de revistas de terror The Hunt of Fear, The Vault of Horror e, é claro, Crypt of Terror, que, mais tarde, seria renomeada com o título mais conhecido, Tales from the Crypt, ou Contos da Cripta. Contos da Cripta é, com certeza, o mais famoso, né? Tampo que chegou até a ter uma série bastante popular entre os anos 80 e 90. Não só a E.C. conquistou os leitores de cara, como se tornou referência, gerando uma série de cópias. Eu não estou 100% certo do que eu vou falar agora, tá? Mas eu acredito, inclusive, que a E.C. foi quem inventou a noção dos Horror Hosts. A ideia de que as histórias de terror eram sempre apresentadas por um anfitrião aterrorizante que iria depois também ser um conceito que ia migrar para a TV. Eu não tenho certeza se eles criaram, mas eles, com certeza, popularizaram o conceito. De uma certa forma, a E.C. representou o auge da era de ouro dos HQ de terror nos Estados Unidos. Mas, infelizmente, a editora foi forçada a fechar as portas por causa de um terror que, literalmente, não estava no gibi e era bem real. A censura que veio na forma do infame Comics Code Authority. Tanto a história da E.C. Comics como o surgimento do Comics Code precisam de vídeos específicos que eu pamento fazer mais adiante porque seria muita coisa e resumir demais aqui não faria jus à importância desses topos. Então, mais pra frente, vou fazer um vídeo só sobre E.C. Comics e um vídeo só sobre o Comics Code Authority. Mas, esses vídeos, eles são baseados em matérias de texto que eu fiz lá no site do Estúdio Dino. Então, eu vou deixar na descrição o link se vocês quiserem já se adiantar e conhecer um pouco mais porque esses vídeos também são um pouco mais resumidos em termos de conteúdo. O marco do fim da Era de Ouro dos quadrinhos de terror americanos foi o ano de 1954 que foi quando foi instituído oficialmente o Comics Code que era um selo que, embora na teoria ele não impedisse as HQs mais violentas de serem publicadas na prática, elas não circulavam porque ninguém queria pegar HQs que não tinham selo então, na prática, ela acabou, de certa forma, impedindo que HQs que tivessem certos elementos circulassem e o que acabou matando diversas editoras incluindo a E.C. cujo principal foco era HQs com uma certa pegada mais madura com violência gráfica e assim por diante. Depois disso, algumas revistas de terror até seguiram mas com um conteúdo muito mais diluído ou simplesmente mudando completamente o tom das histórias. Os títulos A Casa dos Segredos e A Casa dos Mistérios da DC, por exemplo eles foram totalmente reformulados e passaram a ser basicamente um título de super-heróis frequentemente com participações especiais de personagens conhecidos da DC como Batman, Superman e etc. E editoras como a Carlton até continuaram fazendo histórias de terror mas bastante suavizadas assim, quase como um terror para crianças os fãs de terror iam ter que esperar até o fim dos anos 60 para encontrar novamente algum tipo de material um pouco mais voltado para o público adulto e só fora do formato tradicional dos comics outra coisa que eu também vou falar mais para frente ia levar ainda mais tempo para que o terror voltasse a sua forma completa e voltasse a ser publicado de uma forma mais comum e que fosse uma coisa mais normal nos comics mas isso já é história para outros vídeos por hoje era isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo tem alguma coisa a respeito de quadrinhos de terror que vocês tem curiosidade em saber? comentem aí que eu anoto as sugestões e com certeza eu faço algum vídeo até a próxima tchau